Militares do Bepetran prenderam hoje à tarde um homem suspeito de traficar drogas na região, no bairro do Poço. O Guilherme Stavares tem as informações. Os militares do Bepetran realizavam uma abordagem de rotina do bairro do Poço na tarde desta sexta-feira quando se depararam com um homem em atitude suspeita. Nós iremos entender essa situação a partir de agora ao conversar com o sargento do Bepetran, Sarmento. Sargento, o que foi descoberto durante esse patrulhamento? Ao avistarmos os suspeitos que estavam numa moto, o motorista me chamou a atenção porque tinha atitude suspeita dele. Resolvemos parar para abordar o mesmo. Nos seus bolsos tinha resto de maconha, de motos, as mãos dele estavam fedendo. Quando a gente fez uma revista próximo ao local onde ele se encontrava, achamos uma sacola com essas drogas que vocês viram aí, acabaram de filmar, dinheiro, drogas e essa situação toda dele estava aí. Essa droga que foi encontrada, ela tem um valor diferenciado? Tem, tem, porque essa daí que ela está, ela está pura, ela está pura, ela está concentrada e prensada ainda. Ele ainda não trabalhou ela não, então ela tem um valor maior de revenda do que as normais que já são vendidas e já são trabalhadas. Ele admitiu o suspeito a alguma situação para a polícia? Não, ele negou, negou até que a gente revistasse, a gente sabia que tinha uma suspeita, a gente sentiu que tinha alguma coisa no local, revistou, demorou bastante, mas acabamos achando e depois ele confessou tudo dele. Quer dizer que a polícia fazia um patrulhamento e essa situação chamou a atenção? Chamou a atenção, inclusive a gente revistou ele, inclusive o modo desoperante da compra e tudo, pronto. Esse valor aí, ele disse que pagou R$ 4.800 para adquirir esse produto aí. Então, modos operantes tudo, nós já sabemos como foi e vamos passar para os nossos superiores para que façam investigação, para que a gente possa vir pegar o fornecedor também. Já foi constatado se ele tem passagem pela polícia? Ele teve uma, já foi preso, inclusive, pela tática do BPTRAN em 2019. Agradecemos as informações concedidas pelo sargento Sarmento BPTRAN, mas uma ação bem sucedida por parte da polícia militar na tarde desta sexta-feira, aqui na capital. Do Pinheiro, William Chavares. Obrigado. 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 Obrigado.